A Polícia Civil de Goianira prendeu os autores de um homicídio, amigão, que aconteceu lá na cidade, em abril, viu, Dani? Isso mesmo, a vítima teria se envolvido numa briga e depois batido o carro dele no veículo do autor do crime. Só que tudo foi filmado pelas câmeras de segurança de um posto de combustíveis. Que loucura! Vamos acompanhar? Quer saber o desenrolado de toda a treta? A Jaque Moura e o Renato Gonçalves foram até Goianira, amigão, porque a TV Ura Central não para. É a Badiane, é a Goianira. Aonde tiver notícia, nós estaremos. Ei, aperta o play. A equipe da Delegacia de Polícia, aqui de Goianira, realizou hoje a Operação Navalha 4, onde resultou aí na prisão e também em mandados de busca e apreensão por um crime que aconteceu no dia 25 de abril deste ano. Um homicídio. Quem vai contar mais detalhes para a gente é a doutora Carla de Bem, que é delegada de polícia aqui de Goianira. Delegada, conta para a gente como é que foi essa operação, como que vocês chegaram e como que foi toda essa investigação. Boa tarde. Na verdade, o crime começou numa briga, numa festa. O autor das facadas era DJ numa festa privada. A vítima tentou entrar, foi barrada, não conseguiu, houve um pequeno estresse. Na saída, ele esbarrou no carro do DJ e aí, em razão dos danos ao carro, ele, mais três amigos homens, duas amigas mulheres, saíram atrás da vítima. Eles conseguiram cercar ele num posto de gasolina e desferiram nove facadas contra ele, arrancaram ele do carro. Ele chegou a se desvencilhar dos autores, mas morreu a poucas quadras de distância do local. Agora, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. Explica para a gente, seis pessoas que já estão presas, é isso, para confirmar? Na verdade, ainda tem dois autores que não estão presos. Nós prendemos dois autores homens maiores, cumprimos um mandado de internação provisória de duas menores e outros cinco mandados de busca e apreensão na casa dos alvos, para prender vestimenta, sapatos, que foram utilizados no dia do crime. Agora, delegada, essa operação é considerada-se encerrada ou ainda vai continuar as investigações? Pode ser que outras pessoas sejam envolvidas ou não? Não, nós já identificamos outros dois autores, um maior e um menor, eles também vão ser investigados. E ainda há outras diligências de tomada de depoimentos, oitiva de testemunha dos próprios autores e algumas diligências de inteligência, para a gente finalizar. Agora, na época do crime, foram desferidos cerca de nove facadas nessa vítima. A polícia conseguiu prender, apreender a arma do crime? Não, a faca não foi apreendida, já tem muito tempo que o crime ocorreu. O que chamou atenção nesse crime no dia foi a violência e a gravidade. O crime foi todo filmado pelas câmeras de segurança do posto e teve uma repercussão bem negativa nos veículos de imprensa, na própria sociedade aqui de Goianira. Então, a gente trabalhou durante todos esses meses para tentar dar uma resposta. Agora, essa galera aí que já foi presa, já tem passagem para a polícia? Já tinha antecedente? Só o autor das facadas, o principal. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Parabéns, inclusive, pelo trabalho, por essa operação e esses criminosos que agora vão ter que responder perante a justiça.